E aí, gurizada, tudo bem? Como é que cês tão? Eurotruck Simulator 2 Bus por aqui hoje, trazendo o pedido do Luan Dantas. Ele vai conferir a aviação Guarabara no G7 Paradiso 1800 Double Decker, fazendo a linha Fortaleza Natal. Temos aí 525 km via BR304 e em torno de 8 horas e meia de viagem no trajeto real. Saímos com o carro das 6 horas da manhã, passagem no Executivo A92 com 25, segundo informações da linha operada pela Guanabara, informações que tu confere aí na tela e lá no site clickbus.com.br. Bom, tudo certo, bagagem toda carregada, passageiros já embarcados. Vamos para a estrada. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. Se embora para a estrada, saímos aqui de Fortaleza no mapa Brasil Total 10. Na descrição aqui do vídeo, tu encontra o download dos packs de tráfego e do mapa. Tem também o link do Motoshop, lá tu confere esse G7 1800. Lembrando, o ônibus é mod pago, o restante dos packs e o mapa tem download gratuito, só conferir. Viagem sem parada, segundo pedido do Luan, vamos direto a Natal. Pessoal, se puder deixar o teu gostei aqui no vídeo, eu agradeço pela força. E se tu ainda não é inscrito, chega mais, te inscreve aí e clica no sininho para ativar a notificação e não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Salve Vilcio Marvieira, salve também André Luiz Game e salve Alex Gomes. Aquele abraço, valeu pela parceria aqui no canal. Salve Vilcio Marvieira, salve também e salve também. Salve Vilcio Marvieira, salve também e salve também. Salve Vilcio Marvieira, salve também e salve também. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tá aí a nossa entrada à direita, Natal. Estamos quase chegando, pessoal. Tchau. 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 Beleza, pessoal. Fechada aqui a viagem de hoje, pedido do Luan Vitor Dantas, de Fortaleza Natal com a Guanabara. Valeu, Luan, aquele abraço. Para quem curtiu, deixa o teu gostei aqui no vídeo. Te inscreve e, se ainda não for inscrito, aproveita e acompanha a gente também no facebook.com.br e VTOBO. Obrigado por ter assistido. A gente se vê na próxima viagem. Valeu. Até mais.